Fala meu amigo, fala minha amiga, beleza? Quem tá falando aqui é o Josimar, Rubro Negro da Paz, torcedor assim como você. Eu estarei no Maracanã para Flamengo e Nova Iguaçu. E se caso você queira estar também, é só vir conosco e participar dos nossos sorteios. Pois neste dia, neste momento, às 11 horas da noite, 23 horas, estaremos sorteando ingressos para Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã às 16 horas. Galera, é só clicar no link que está aqui embaixo deste vídeo, colar lá no YouTube e responder a pergunta. Eu quero estar no jogo Flamengo e Nova Iguaçu. Aí você já estará participando do sorteio. Lembrando, teremos também sorteios de outros jogos. Teremos também sorteios de manto 1, manto 2 e manto 3. E teremos vários outros sorteios. Mas para isso, você tem que ajudar. se inscrevendo no nosso canal Casa Flamengo no YouTube e seguindo a gente no Instagram, Paz no Mundo. Vem com a gente que tem. O link está aqui embaixo para você participar do sorteio. Boa sorte para você aí, galera. Muito importante. Os contemplados têm que me chamar no WhatsApp. 2197-290-7979. Vou estar colocando tudo aqui embaixo no link, na descrição, para você seguir aí como compartilhar com seus amigos, curtir e deixar o seu comentário. Não esqueçam, quanto mais amigos pular para cá, mais sorteios a gente manda para lá. Então vem que o muro está baixo e está baixinho. Beijo no coração de vocês. Boa sorte para os contemplados ou contemplado. Eu vou fazer de tudo para ser sempre contemplados. Valeu? Boa sorte em todos os jogos do Mengão. Eu vou fazer de tudo para todos os jogos do Mengão no Maracanã. Estar fazendo um sorteio de ingresso. Ou de ingressos. Valeu? Boa sorte, boa sorte para os contemplados aí. E vamos que vamos. Hoje, às 23 horas, já tem sorteio aí. Link aqui embaixo. Clica. Se você está no Instagram ou na online ou em outra plataforma que não seja no YouTube, clica aqui embaixo, aqui na descrição. Cole o link no YouTube e vem participar do sorteio. Beijo no coração de vocês. Isto aqui é Flamengo.